olá pessoal tudo bem com vocês é quero agradecer a todos aí que acompanha o canal compartilha que curte que comenta lá nos vídeos tô aqui para mostrar pra vocês aí os meus trabalhos aí tem um cá de peça pronta aqui entendeu e pedindo é quem não foi inscrito e se puder tá dando uma força e se inscrevendo no canal para ajudar a gente aí aí se se inscrever deixa de ativar o sininho não pra tá recebendo aí as notificações tá bom e no mais quero agradecer a todos aí mesmo ok aí são nunca de trabalho aqui ó eu tenho aqui uma mesinha de cabeceira aqui um banquinho de abrir né esse aqui não foi pintado ainda tem dois tamburentes tem uma cadeira que eu acabei de fazer tem uma banqueta aqui ó tem um banquinho bem legal mais um tamburete uma cadeira de abrir né mais um de abril feito em cedro tá essa e também de abrir 30 em pinos tem aqui essa ponturãzinha que eu não acabei ela ainda que eu vou colocar nela alufada ainda não deu para colocar e no mais é isso aí são os trabalhos aí que eu queria compartilhar aí com vocês aí tá bem legal e aí também aí fica a dica né para quem quiser tá fazendo os modelos aí se quiser pode me pedir lá pelo zap que eu mando as medidas né se alguém interessar aí a intenção do canal é ajudar entendeu é porque tem muita gente que às vezes quer fazer mas não tem noção assim de como começar né é como que faz entendeu então aqui a minha oficina é super simples tem pouca coisa aqui agora que eu tô começando adquirir minhas máquinas né e se deus quiser para frente vai melhorar mais ainda tá bom e aí 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 Obrigado.